Seja bem-vinda, Mura Baby, mamãe! Olha, você nunca viu uma loja como essa em lugar nenhum do mundo. São mais de 50 opções de quartinhos pro seu bebê. E olha, um mais lindo do que o outro. E o melhor é a facilidade no pagamento. Sabe por quê? Você paga em até 12 vezes sem juros. E tem até 20% de desconto no pagamento à vista. E comprou da linha alta, mamãe, ganha uma poltrona de brinde. Olha, tem uma sala de projetos aqui pra você idealizar o quarto do seu bebê do jeito que você sempre sonhou. É perfeito, mamãe! É tudo que você sempre quis e não para por aqui. Que lá embaixo tem muito mais. E aqui no andar de baixo tem uma infinidade de roupinhas. Tudo pro enxoval completo do seu bebê, mamãe. Inclusive, tem centenas de carrinhos nacionais importados por agricultura leve e pesada. E olha só, gente, quantas bolsas é isso mesmo. Uma mais linda do que a outra. Tudo isso, você parcela em até 12 vezes sem juros. E tem até 12% de desconto no pagamento à vista. A loja abre de domingo a domingo. São quatro lojas. Essa mega loja que você tá vendo tem duas entradas. Na Maria Marcolina 118 e na Visconde de Abaete 63. É a Mura Baby, mamãe!